Sabe o que é isso? O bujão de dreno de um câmbio manual de Chevrolet S10. E esse aqui é o óleo que estava dentro do câmbio. Novo lançamento de óleo. A base de metal. Olha aí. Olha a cor. Olha a cor. Nossa. Faz tempo que eu não vi um óleo desse aqui. Faz tempo que eu não vi um óleo desse, queridos. Então, guerrilhos. Vamos abrir o câmbio dessa S10 aí. E descobrir o que aconteceu. S10, câmbio manual. E assim, se chegar o S, a gente confirma a quilometragem dela. Ela está ali? Então vamos ver a quilometragem dela para falar para vocês. Olha aí. 164 mil quilômetros. 164 mil, 2014. É, guerreiros. Vamos abrir esse serviço. Revisão de câmbio de S10. Vamos confirmar esse serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações daqui que eu vos falo, Leandertão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4, 19 do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de câmbio de galáxia. Sim, o seu canal preferido. Guerreiros, vocês viram aí. S10, 2014. Chegou 164 mil quilômetros rodados. O óleo do câmbio chegou só o ferro. Só o ferro dentro do óleo. Tem que trocar o óleo do câmbio, Guerreiros. Tem que trocar. Não adianta. Troca. Não deixa. Não deixa sem trocar. Agora você pega o dono do câmbio de galáxia e dá naquele jornalista picareta lá e fala pra ele pagar o câmbio pra ele. Pronto. Aqui, Guerreiros. Nem tiramos o câmbio fora, mas é certeza. O câmbio não presta mais. Aquele monte de óleo ali, aquele monte de ferro que você viu no óleo ali, passou por todas as engrenagens pra lá e pra cá. Acabou com tudo. Desgastou totalmente. Beleza? Mas vamos lá. O que vocês querem ver é mais detalhes desta caminhonete. Muito bem, Guerreiros. Vamos fazer o que agora? Vamos começar pela remoção do câmbio, né? Vamos tirar esse câmbio fora. Pra gente olhar certinho e fazer a avaliação do câmbio, dos danos. Mas, como eu já falei, pode... É outro câmbio. Não vai ter jeito. Outro câmbio. Certo? E aí, pra ajudar tudo, ainda vazou óleo aqui. Tá vazando, ó. Vazou óleo aqui, ó. Jogou pra trás, ó. Chegou seco. Chegou... Enfim. Problemas. Ah, Netão, então foi o vazamento. Não, não foi... Não sei. Se o vazamento daqui estourou, pá... Enfim, vamos desmontar pra gente tentar descobrir por que que o óleo ficou assim. Certo? Mas aí... Ah, Netão, isso é um problema entre o câmbio e a caixa de transferência. Beleza. Na troca de óleo de câmbio, pela cor, não chegar como chegou isso aí, pela cor você fala, pô, tá algo errado aqui, vou ter que abrir o câmbio pra ver. Entendeu? Por isso que é importante fazer as revisões. Que na revisão você descobre alguma coisa. Essa da troca de óleo. Não necessariamente que vai solucionar. Beleza? Falando nisso, olha só. O pessoal fica falando. O Dimas... Fica falando que aqui é canal de Highloop? Uma S10. Duas S10. Três S10 hoje na revisão, olha aí. Então vai ter vídeo de S10 aí, da laguna do vento, meus amigos. Pode aguardar. Teremos muito vídeo de S10 aí, ó. Então, Guerreiros, a primeira parte aqui vai ser esse. Remoção desse câmbio, pra gente abrir e olhar o que que ocasionou. O que que peça que quebrou. O que aconteceu. Aí ele mesmo, filho de dona salente. Entendeu? Vamos fazer isso aí. Abriu o câmbio agora. Show de bola? Assim que o câmbio estiver no chão, a gente volta aí e faz mais um. Mostra mais detalhes pra vocês. Muito bem, Guerreiros. Tá aqui fora o câmbio da S10. Vocês acabaram de ver aí com o óleo totalmente deteriorado. Ó. Ó o óleo lá dentro. Vamos tirar esse óleo fora aqui e vocês vão ver. Guerreiros, qual que é a teoria agora aqui? Tá vendo essa... O respiro, o famoso respiro, tava assim, ó. Tava assim, ó. De jeito, assim, ó. Soltou daqui. Tava solto aqui. E olha aí. Ó o tanto de terra. Na verdade, tá até entupido. Olha aí. Pelo entupimento que vocês estão vendo aqui no cano, você já tem uma base, ó. Tava entupido aqui. Quebrado. Respiro, quebrado. Ó o tanto de água. Encheu de água. Vocês estão vendo aqui, ó. Que tem uma marca de lama bem aqui, ó. Subindo assim, ó. Vocês estão vendo aqui? Ó. Então o que acontece? Deve ter vindo... Deve não. Com certeza, né? Com certeza. Essa caminheta andou muito alagada em lama e tudo. A lama subiu aqui, ó. E no que subiu aqui, entrou dentro do câmbio. Entrou água dentro do câmbio. O óleo perdeu todas as propriedades dele. E virou... Esse... Esse... Melechete de poeira aí. De... Fabulho. Então, ó. Tá aqui a plaqueta do câmbio. Aí você pega aqui pela plaqueta do câmbio. Pelo número do câmbio. Vai ter um modelo aqui. Você vai lá. Pede as peças. Óleo. Tudo. Beleza? Eton. Fuller. Vamos desmontar aqui agora, Guilherme. O câmbio sai assim. Vamos lavar, desmontar e fazer uma avaliação. Mas pela nossa experiência, a gente acredita que esse câmbio... Deu perca total. Vai ter que trocar o câmbio mesmo. Novamente eu mostro aqui, Guilherme. Olha a importância do respiro. Olha aí. Entupido. Tá vendo? Olha aí. Olha lá. Entupido. Então tá desse jeito aqui, ó. Encaixou agora. O que a gente tinha encaixado aqui, ó. Pra gente ver. Tava encaixado assim. O que a gente tinha acabado de encaixar ele aqui. Beleza? Aí deu vazamento aqui, ó. Deu vazamento aqui, ó. Então a carta de transferência. Tirar, lavar, usar mesmo. Desmontar o câmbio. Show de bola, né? É isso aí. Muito bem, guerreiros. Olha o câmbio desmontado aqui. A carta de transferência. Vamos dar uma lavada nela. Não atingiu. No princípio, não atingiu a carta de transferência. Mas o câmbio, como era previsto, deu perca total, guerreiros. É, é isso aí. Olha que interessante. Tá vendo isso aqui? Netão! Isso é uma peça do câmbio, Netão! Não. Isso aqui é uma ferramenta do câmbio. Olha o peso. Bem esse... No eixo principal aqui, ó. Tem uma porca bem ali, ó. Tá vendo, ó. E pra alcançar ela, ó. Tá vendo? Precisa desse... Dessa ferramenta aqui, ó. Pra soltar esta porca aqui. Aí, claro, tá aqui, ó. Tem a manete, obviamente, tem que ter a ferramenta do câmbio, né, guerreiros? Show de bola, né? Ferramental, tem que ter. Muito bem. Ah, a porca aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa porca aqui, ó. Ela vai ser... Ela segura aqui, ó. Aí, pra alcançar, tem que ter aquela ferramenta ali. Muito bem. Estragou a engrenagem, mas principalmente, dentre outras coisas, guerreiros. Olha a carcaça do câmbio aqui. Olha aqui. Olha o quanto profundo aqui. Então, aquele alumínio todo veio daqui, ó. E qual que é a teoria? Netão, como aconteceu isso, Netão? Aconteceu isso aqui, ó. Quebrou este enrolamento. Vamos lá. Teoricamente, guerreiros. Quebrou este enrolamento. Este enrolamento quebrou. Este rolete aqui soltou. No que ele soltou, ele veio pra dentro do câmbio. E... Fez um piseiro aqui, ó. Soltou, torneou este alumínio aqui. E este alumínio estragou a ele do câmbio. Mais pedaços aqui de engrenagens. Estragou este cubo aqui, ó. Engrenagem. Sem falar que, obviamente, este óleo que a ser de malha de ferro, ele agrediu as engrenagens. Agrediu a espessura dos dentes das engrenagens. Entenderam? Ele agrediu, ó. Olha o tanto de pó de ferro aqui, ó. Pó de ferro, pó de alumínio, pó metálico. Viu, Juninho? Viu, Juninho? Guerreiros, aqui no BDA agora tem até profissão de português, guerreiros. Vocês acreditam nisso? Este BDA é demais, rapaz. Até profissão de português tem agora. Então, guerreiros. Se a gente for fazer um orçamento dessas engrenagens. Ah, Netão, troca os rolamentos, troca aquela carcaça, a outra, troca esse cubo que estragou. Mais a peça aqui, não sei o que, vai ficar mais caro que um câmbio. Mesmo que não ficasse, aquilo que eu falei, a agressão que sofreu as engrenagens. Tenho quase certeza que esse câmbio vai ficar o famoso roncando depois. Aquele... Do câmbio, entendeu? Então, em relação custo, benefício e tempo, a gente precisa... A gente precisa... O correto é trocar o câmbio. Beleza, guerreiro? Então, é isso aí. Agora, vamos partir para localizar um câmbio desse para colocar no carro do cliente. Até pela rapidez. E desmontamos, que vocês com certeza queriam ver como é que estava esse câmbio. E mostrar para ele porque vai ter que trocar o câmbio. Beleza? Show de bola, guerreiros? Então, é isso aí. S10, revisão de câmbio manual. Como previsto, o câmbio não deu conceito. Temos que trocar o câmbio. Então, o cliente forneceu um câmbio semi-novo para nós aí, guerreiros. Olha aí. Eton, certo? A plaqueta do câmbio está aqui. O modelo. Você vai lá na Eton, lá. Pede as peças por esse modelo aí, olha. Olha o modelo aí, certo? Divisão de transmissões, tal e coisa, coisa e tal e câmbio daí. Então, um câmbio novo, guerreiros. Certo? A caminhonete está ali. A caminhonete S10 branca aqui. Que também vai trocar as guardações do trocador de calor. Olha o vazamento que estava aí. Olha aí. Olha isso. Então, também será necessário fazer a troca das guarnições do trocador de calor dessa Ralux, dessa... Não sei. Cedric, dessa S10 branca que está fazendo a troca do câmbio, beleza? E esse caninho aqui que gosta de vazar bastante, ó. E alguém passou silicone nele, ó. Já. Ou seja, tinha vazamento. Olha aí. Como vocês viram aquele kit... Cadê o kit? Vocês tem um kit aqui? O kit não está aqui. Eu mostro o kit depois, na sequência ali para vocês. Deixa eu dar uma palavra. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Uma palavra. Jesus, troca de óleo de câmbio. Você não troca óleo de câmbio só por trocar. A troca de óleo de câmbio, de transmissão, caixa, motor, tudo serve para você fazer uma avaliação do comportamento do sistema em questão que está sendo feita a troca. Pelo estado físico, pelo aspecto físico do óleo, você determina se está com algum problema ou não. Então, amigo meu, quando ele trocava o óleo do motor, ele passava o ímã do óleo. Para ver se tinha de malha, ferro dentro do óleo. Para ver se está tudo bem com o motor. O câmbio, se ele vira a cor do óleo ali, ele não ficou assim de uma hora para outra. Ele vem trabalhando. O rolamento estourou? Verdade, estourou. Foi por causa daquela entrada de terra? Pode ter sido. E provavelmente foi. Mas a troca de óleo de câmbio ia evitar isso? Pode ser que não. Pode ser que sim. Né? Portanto, guerreiro. Tem que fazer a troca de óleo de câmbio para você avaliar como está o estado do câmbio. Passou no alagado em alguma coisa? Tem que fazer essa avaliação. Beleza? Não é só trocar para trocar. É para você determinar como está o comportamento. Se há algum desgaste, algum material que não era para estar ali no óleo. Beleza? Então tem tudo isso aí envolvido na troca de óleo de câmbio. Bobo bobo. Ou você... Eu não devia estar falando isso, inclusive. Eu devia deixar você com o câmbio velho e você estourar o câmbio e eu trocar. Porque a mão de óleo é bem maior. Entendeu? Quanto que é o mundo de óleo de trocar o óleo do câmbio? 80 reais, 100 reais do câmbio manual. Você pode trocar o câmbio? Mil e alguma coisa? Então, portanto... Mesmo que eu não venda o câmbio, é melhor para mim você trocar. Então, a gente está falando para você, para o seu bem. Agora, vocês querem ficar ouvindo aí o Boris Burns. Eu tenho aí os adoradores deles, só não vai dar problema. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o kitzinho que eu mostrei no vídeo daquela S10 prata. Vamos ver se eu mostro aqui também para ficar registrado nesse vídeo também. O kitzinho ali do trocador de calor. Vou procurar e eu mostro agora para vocês aí, guerreiros. E aqui do lado do câmbio que será instalado naquela S10 branca. O jogo de guarnições para aquele trocador de calor, guerreiros. E olha que interessante. Aquele tubo que vocês acabaram de ver com o vazamento. Ele vem junto e vem todas as guarnições aqui, ó. Genuíne partes, mas ele é made in China! China! Você vai para a China... China, 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 China. China, 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 China. Você vai para a China. 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 Está vendo? Todas as guarnições daquele sistema lá estão, guerreiros. Deu problema naquele vazamento nessa região do motor da sua S10. Vai na GM e compra essa peça aqui, ó. 12-62-8104. Certo? Kitzinho do trocador de calor. Mas tem que desmontar ali toda aquela parte do lateral ali. Portanto, leva o seu mecanismo de confiança para fazer bem feito o serviço. E troca esse caninho aqui. Ah, não. O caninho está bom, não está quebrado. Troca! Vai estar empenado, vai estar ressecado, vai estar deformado. Troca! Você não vê o kit, pronto? Então troca. Que eu vejo gente guardar para depois. Poxa vida, gente! Pelo amor de Deus! Beleza, guerreiros? É isso aí. Trocador de calor da S10, guerreiros. Aquelas guarnições, aquele tubo, vão montado justamente aqui, ó. Nessa parte aqui, está vendo? Foi bem lavado, higienizado e colocado, ó. Faz a conexão desse módulo aqui, dessa peça aqui. Com o bloco do motor. Aí troca esse tudo. Troca esse aqui, aquele tubo. Aquelas guarnições, olha lá. Olha o tubo novo aí na tela. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Aqui na S10 aqui, vamos fazer nessa parte do motor aqui. Agora terminar aqui, instala o câmbio novo. Show de bola, né? Sabe o que é isso aí, guerreiros? Protocolo Águia. O menino chinês está limpando os tubos, a tubulação do filtro de ar do motor. Olha aí, está limpando, lavou aquele. Lavou o alojamento do filtro de ar. Lavou a curva aqui, o joelho do tubo. Tudo lavado. Aí, guerreiros, as pessoas ainda comparam o protocolo Águia, modéstia à parte, guerreiros. É uma forma superior de manutenção automotiva. Existem trocas e trocas de filtro. Existem trocas e trocas de óleo de motor. O protocolo Águia é isso aqui, higienização total dos itens a serem reparados. Beleza? Vocês acompanharam aí o menino chinês dando um talento na tubulação ali do filtro de ar. Esse é o menino chinês, o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. Câmbio DS10 pronto para voltar para o veículo, guerreiros. E olha só. A Chevrolet coloca esse respiro de plástico aqui. Olha isso. Olha isso. Respiro de plástico, cara. Será que funciona? Eu acho que não, né? E a mangueira só encaixada aqui, ó. Desse jeito. Tanto aqui quanto aqui, ó. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar uma bracereira de ferro aqui, outra lá e vou botar suspiro de metálico aqui da camionete, viu? Nós vamos fazer isso aqui por conta própria nossa. Beleza? Ó. O atuador da embreagem novo, certo? Ó o velho aqui, ó. Estava vazando, ó. Genuíno. Olha ele aí. Cilindro acionador de embreagem aí. Coloca o original, guerreiro. Esgarra na orelha, beleza? Esgarra na orelha. E tá aqui a camionete aqui, ó. O menino chinês esgarrado na orelha aqui fazendo o serviço. Nota 10, hein? Nota 10, guerreiros. Já tá agarrado na orelha. E vamos fazer o seguinte aqui, guerreiros. Vamos olhar esse óleo diferencial dianteiro, certo? E já vamos ligar o suspiro também. Então nessa aqui, coloca o suspiro pra cima também. Já pra resolver esse detalhe aí. Essa entrada de água que vocês estão vendo tá acontecendo aí nas S10. Show de bola? É isso aí. Tem um segredo? Reta final da instalação do câmbio novo na S10, guerreiros. E aproveitamos e fizemos uma troca de óleo já nela, ó. Deixa eu ligar a luz. Aí, isso. Colocamos óleo novo aqui no diferencial, tá vendo? Já ensinei, né? Já ensinei várias vezes. Deixar escorrer o pio de azeite. Vamos colocar o óleo no câmbio específico desse câmbio. Tá vendo aí? Tá no lugar agora o câmbio. Certo? Olha o óleo lá no diferencial dianteiro aí, ó. Só que agora, né, guerreiros? A gente fez aquilo que a gente falou que ia fazer. E aí, do nosso protocolo de serviço com S10. Vamos ligar os respiros pra Riba. Certo? Lá em cima eu vou mostrar pra vocês. Quando baixar aqui, ó. Quando acabar a parte de baixo, eu vou mostrar pra cima lá os respiros que a gente colocou lá pra cima, beleza? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui no RTC. A S10 que fez a troca do câmbio. Tá escutando esse barulho? Ó, vou mostrar aqui perto dele, ó. Caminhonete com 164.887. Guerreiros, aquilo que eu falo pra vocês. A Toyota tem uma qualidade que é insuperável e deveria ser copiada. É o acabamento interno, certo? Barulho do painel, barulho do banco, barulho do forro de porta. Entendeu? Quebrou o puxador da porta aqui, dessa caminhonete. Netão, você é muito toyoteiro, Netão. Você tem certeza que eu sou toyoteiro? Ou eu só falo a verdade? Hã? Ou eu só falo a verdade? Se eu tô mostrando com fatos aqui, qual é a Toyota? Entendeu? Guerreiros, e é complicado, hein? Ó, e tem o Juninho. O Juninho fala aí assim. E esse painel piscando aí? O painel não tá piscando, Juninho. É o vídeo. É o vídeo, Juninho. Cabecinha, Chatonilde, Chatonilde. É o vídeo. Entendeu, guerreiros? Essa mão aqui do asfalto não foi feita ainda, certo? Futuramente, com certeza, teremos uma mão nesse asfalto aqui. E aí você tem que terminar esse trecho aqui no chão. Pode ter até outros cones ali, mas enfim. Aí, guerreiros. Como eu já falei algumas vezes, certo? Quando você está testando um componente do veículo, você tem que fazer aquele componente e trabalhar o mais possível durante o teste. Isso é o que estamos fazendo aqui. Cambiando bastante. Porque nós vamos testar o câmbio. Ó. Vou colocar a sexta marcha agora, ó. Ó lá. Ó, a sexta marcha. Tá vendo? Portanto. Portanto. Não é só andar no carro, não é só passear. Também é testar o carro naquilo que você fez. Vamos ver como é que estava aquela obra hoje aqui. Na outra S10, ó. Era uma melhorada aqui. Aumentaram bem essa estrada aqui, ó. Opa. Olha só. Levantaram a estrada. É que vocês não vão lembrar. Acho que nunca tinha filmado aqui antes. Aqui é uma estrada canhadinha. Praticamente uma mão só. Cheia de lixo em volta. Deram uma limpada. Onde estava a lavoura ali, ok. E aí depois de volta tinha lixo. E aí você tem que se afastar dos... Olha lá o tanto de lixo ali nos aterros que foi tirado aí, tá vendo? Tinha muito lixo aqui. Olha o tanto de lixo aí, ó. Ó, patrulou certinho. Tope. Sem buraco, sem nada. O painel tá balançando. Netão! O painel, Netão, você não vai arrumar. Gente, menu de serviço. E aí a gente fala pro cliente. E agora eu tô descobrindo isso aqui agora, certo? E o cliente não reclamou desse barulho nosso durante o serviço. Tô descobrindo agora. E aí a gente vai fazer o quê? Vou passar pra ele. Se ele autorizar, ok. Se não autorizar. Não adianta o Zé Frizinho. Que nem o Zé Frizinho. O Juninho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo que não tem frequência? É um efeito de... No vídeo. É um efeito no vídeo. Faz um teste aí, Juninho. Juninho, faz um teste aí. Filma o seu painel e olha depois. Olha pela câmera. Ver se não fica piscando. Então é isso aí, guerreiros do BDA. Estamos aí testando a caminhonete aqui. Estada de chão. Cambiar bastante. E fazer ela trabalhar, né? Forçar. E colocar um kit de conforto nela. Show de bola, hein? Show de bola. Vamos virar aqui. Vamos retornar aqui. Vamos lá. Rapaz, o que tem de Juninho no canal, tá brabo, hein? Olha os chambolistas. Não fiquem bravos comigo não, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou ligar o... Olha o que eu falo pra vocês, ó. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês, guerreiros? Olha o barulho aí, ó. Netão, você fala muito mal das caminhonetes. Netão, não, não tô falando mal de ninguém, hein, cara. Tô mostrando, Juninho. Eu digo que essa caminhonete aqui, você sabe, é S10. As caminhonetes que eu mando vocês comprarem, é Hilux, S10, Triton. Só que a parte interna da Toyota é inigualável. Até os Mitsubishiiros falam isso. Até eles falam isso no canal aí. Até isso, eles concordam que na parte de acabamento interno, a Toyota é superior às outras. Eu tô mostrando pra vocês, ó. 160 mil quilômetros, vários plásticos soltos nessa S10, beleza? E esse canal aqui é de informação, isso é informativo. Pra você que pensa em trocar de caminhonete, você vai vendo essas características aí. Acompanha o canal sempre e você vai fazendo um dossiê, colhendo informações, entendeu? Colhendo informações daquilo tudo que você precisa pra comprar uma caminhonete com segurança. Sem falar na verdadeira, no documento histórico que tem aí de compra e venda de caminhonete. Que é essa playlist aí que a carta acabou de aparecer no canto da tela aí. Compra e venda, como comprar caminhonete. Não, se você seguiu o que esses vídeos aí estão ensinando, você vai ter caminhonete. Você vai comprar caminhonete de maneira segura, com qualidade e em segurança. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos voltar lá na oficina, o câmbio tá ok. O câmbio tá ok. Cambiando bastante. Pra ele entrar em funcionamento e aí a gente volta lá pra encerrar o vídeo. Show de bola? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui ele mesmo, apresentador MIG. Guerreiros, então, lavamos o radiador, como vocês viram, certo? Trocamos aquelas peças aqui, as guarnições do educador de calor. Um reservatório de água novo. E o mais importante, acredito que solucionamos os problemas de suspiro da S10. E respiro do diferencial e do câmbio. Olha eles aqui, olha aí. Colocamos o respiro do CBT aqui, guerreiros. Olha aí, os três aqui em cima, ó. A mangueira mais comprida, braçadeira de metálica e respiro de trator. Será que vai entrar água no respiro do trator? Não vai, né? Não tem jeito, aqui não tem jeito. É, não tem jeito, deixa o like. Guerreiros, aí o cliente já pediu colocar o kit conforto. A gente já colocou o kit conforto nela. Olha aqui. Olha aqui. Kit conforto instalado. E a camionete pronta. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de camionetes classe A. Ah, Amanda, quer dizer que a gente não vai fazer mais vídeos? Eu já agradeço a partir de manhã. Ah, você já deu algum vídeo de manhã? Já? Sem mim. Já, sem você. Uh! Que doitinho? Eu não vou fazer mais. Uh! Vou encostar aqui. Vamos lá. Dá o like. Pede o like. Pede o seu like. Dá o like. Pede o like. Guerreiros, então vamos lá. Você não fica dando like, por quê? Então vamos lá. Gostaram desse serviço aí? Gostaram dessa solução da águia aí? E, guerreiros, a troca de óleo de câmbio também serve. Câmbio diferencial, direção, tudo. A troca de fluidos num veículo, numa camionete, serve para monitorar o comportamento de tal sistema. Tal sistema? Portanto, troque na quilometragem de cada. Ah, Netão, não tem quilometragem. 50 mil. 50 mil, troca todos os fluidos do seu carro. 50 mil. Câmbio manual, diferencial, diferencial de S10. Como eu entrava, se você estiver entrando lá, eu tenho que ir com 10 mil, senão eu estraga o diferencial. Agora, com esse protocolo by águia aí, esse protocolo águia de respiros alongados, vamos ver se a gente soluciona o problema, beleza, guerreiros? Vamos começar a monitorar essas camionetes que a gente instalou aí e aí a gente já ver se parou de entrar óleo dentro. Entrou óleo dentro, entra água dentro, lama, enfim. Beleza? Então, por isso que eu falo a necessidade da troca de óleo. Esquece esses babacas de internet aí, que isso não troca, porque o lombo é seu. Se der para o lombo é seu, que vai arder o seu lombo. Não é o lombo do cara que falou para você que não precisa fazer o serviço, beleza? Beleza. E como eu comentei durante o vídeo, é mais barato o amor de óleo trocar óleo de câmbio do que trocar o câmbio. Então, não tem negócio para ganhar dinheiro, papo de mecânica, não tem nada disso. É o melhor para você. Revisão preventiva é sempre a melhor. Show de bola? Show de bola. Águia automecânica 4x4. Não tem vídeo. Respeito por você, não tem vídeo. Respeito por você, respeito por sua camionete. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.